E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do canal, e bora que bora, rapaziada! Negócio é o seguinte, falando isso, tô gravando bem tarde, bem tarde mesmo, mas o negócio é o seguinte, basicamente, basicamente, já saiu a coleção do Reinaldo Nobre, que é o Heróico de Março, vamos ter uma corrida em Março que vai dar o Reinaldo Nobre, que, mano, vou te dizer, é um Heróico muito bom. Ontem eu fiz uma live sobre ele, se você quiser, eu vou deixar aqui linkado no card, dá uma olhadinha, tá, foi muito maneiro, interagimos, falamos sobre ele, falamos sobre o que pensar, e também anunciar que eu vou botar ele 5 estrelas, sim, vou botar ele 5 estrelas, de alguma forma, mas boa. Então, peço colaboração de vocês, caso você queira me ajudar, e vamos que vamos, arrumar troca, marcar troca, e afins, bora que bora, que vai dar certo. E vamos lá, mano, vamos continuar. Negócio é o seguinte, mano, bem simples, bem simples, de verdade, a coleção tá legal, a coleção tá legal, vai ser uma coleção que vai te dar tanto titã como vampiro, então, você pode se preparar pra uma coisa bem legal. Você que gosta de colecionar esses tipos de dragões, tem muita gente que não gosta, né, não sei porquê, não faço ideia do porquê eles não gostam desse, tá ligado, dessa mecânica de vento, dessa mecânica de dragões, mas fazer o que, né, cada um tem seu gosto e cada um joga da sua maneira, não tem porquê questionar. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa coleção, lembrando pra você, 30k até o final do ano, e quando eu chegar em 30k, basicamente, eu vou botar 3 terrinha no 70, tá ligado, não sei porquê. Acho que eu vou botar um só, cara, vou botar 3 não, 3 é desperdício demais. Vai ser um só, é isso, vai ser um e na rap de comida... É, mano, vai ser um e vai ser na rap de comida. Esquece esse negócio de 3 aí, não dei pra trás, sim, é isso daí, sem mais, sem menos, sem mais. E tamo junto, mano, e bora lá dar uma olhada, bora. Então, rapaziada, aqui tá, é Reinado Supremo, tá ligado, Reinado do Supremo, Supremo do Reinado, alguma coisa assim, mas tá aqui a coleção, coleção muito maneira, Carnaval de Dragões, da Mojul do Carnaval, Ash Aduna, Ash Dummy, Find Train When Dance, não sei, achar o boneco de treino, tá ligado, compérito de treino, alguma coisa assim. Você vai juntar 3 dele, mais uma moedinha da TV, que tá até estranha, tá ligado, da moedinha da TV, sei lá, tudo bem. Você vai poder juntar 5 deles, então são 15 pontos, você vai poder receber 5 vezes as recompensas e qualquer um desses prêmios daqui. Os prêmios vão ser joias, coringas, coringa lendária, fichas e também essências. Mano, muito da hora, muito da hora. Essas essências de troca aqui lendárias eu vou gostar muito de ganhar, provavelmente eu vou ganhar 2 joias, né, ficar ganhando 2 joias, 2 joias, 2 joias, mas talvez, muito talvez, eu ganhe uma da essência lendária, sabe? Tá bom, então vamos continuar. Aqui nós temos 5, 5 negocinhos de treino, mas moedinhas, vamos poder abrir 7 vezes e tem esse baú de gelo que vai dar também recompensas extras, que são coringas. Nas coringa vão ser 5, 10, 100, 50, 20, 75, nas ordens heróica lendária comum, muito rara, épica e rara. É, cara, o que eu posso dizer pra você? Eu não gosto desse tipo de evento que tá jogando muito na sorte, mas até agora tudo bem, recompensa mínima, então não tem porquê você criar muito pânico sobre isso. Então tá suave, deixa a recompensa mínima, tal, bonito, bonito, por enquanto tá bonito, mas é complicado. 10, 10 desse daqui. Você pode juntar 5 vezes e pegar qualquer um desses 3 dragões. Um velho e raro, um épico e um lendário. Então pode pegar 25, então digamos que você tem uma torta e ele pega 125 dragões. Muito bom, muito bom. Mas você tem que juntar 10 em 10, então o máximo é 50 ou mínimo é 50, não sei o certo. Bora. Juntando 20 e um colar aqui tribal, você consegue pegar um ovo titã. Aqui já tá legal, já gostei desse negócio do ovo titã. Você pode pegar 2, então 40 você pega 2 e 42 itens, né? Você ganha também 25 joias e um baluzinho de comida. Aqui é o mais simples possível, então não crie uma expectativa e bora. Aqui, mano, juntando 40, né? Se você vai juntar 2 ali, você pega um titã, mas juntando 40 aqui, são 2 daquele do titã, também dá um vampiro. Você vai ganhar com toda certeza o dragão juiz. Dragão juiz, um VIP no caso. Ele não é nem VIP mítico, ele é um VIP. O dragão juiz é um VIP que foi vendido em quantidades, é quase um NFT, posso dizer assim? Quase um NFT, porque na época só quem comprava do primeiro lote tinha ele. Porque as trocas ainda não eram tão disponibilizadas assim. Hoje em dia, pode se ter a qualquer momento. Mas você vai ganhar ele ou um vampiro colérico. Meu Deus do céu, tá de sacanagem. Um vampiro colérico, esfera coringa muito rara, esfera coringa épica. Ou esfera coringa lendárias. Ah, mano, zoado. Zoado pra cacete, mas é recompensa. Queria também avisar vocês o porquê do vampiro colérico tá sendo alvejado nesse evento. Tá sendo distribuído nesse evento. Por conta do evento. Por conta da temática do evento. Se você não percebeu ainda, é Beauty and Primal. Quer dizer, a beleza e o primordial. Que seria o belo e a fera, tá ligado? Alguma coisa assim. Se for botar na realidade. Mas, basicamente, porque ele é muito feio. E primordial também, ele vai tá lá. Que faria a contraparte com algum dragão muito belo. É. É a temática do evento. O feio e o bonito. Basicamente assim. Seguindo. Nós temos 60 itens. 60 itens. Vai ser bem viajado mesmo. Aí, tipo, zoado pra caraca. Eu não acho que eu vou conseguir. Mas, se você conseguir, você vai ganhar de 200. 640 do Reinaldo Nobre. Ou, lembrando que é ou. 320 de alguns dos lendários do evento. Bem paia, na minha opinião. Bem paia mesmo. Mas, não sou ninguém pra ficar reclamando. Não sou ninguém pra reclamar. Mas, eu achei bem paia. Na minha opinião, tá bem paia mesmo. Bem paia mesmo. Mas, fazer o que, né? Fazer o que? Cara. Olha. Puts, cara. Sei lá, mané. Sei lá. De verdade. De verdade. Na minha opinião, ao meu ver. Dava pra ser melhor. Claro. Dava pra ser melhor fácil. Tipo, muito fácil. Nossa. Facílimo dava pra ser melhor. Tipo, tá garantido. Tá ligado? Você vai ganhar a esfera do heróico. Mas, vai ganhar a esfera de algum dos outros dragões. Por que não dar a esfera do heróico de 200 a 640? E também dar o lendário. Pô, mano. Custa nada. Lendário bunda, tá ligado? Pô. Faz sentido nenhum. Mas, eu vou voltar pro jogo, fazer uma batalha e vamos esquecer disso daí. Porém, eu vou tentar completar. Vou tentar pegar os 60. Se eu não pegar os 60, pelo menos um ovo titã eu quero. Quero um ovo titã. É meu direito. Mas, vamos ver se eles dão. É nóis. E é isso daí, rapaziada. Tamo aqui de volta, mano. É, o evento vai tá daquele jeito lá, cara. Complicado. Complicado de verdade. Sei lá, mano. Parece que os caras tão de má vontade. Os caras parecem que tá de má vontade o tempo todo, sabe? Poxa. A gente merecia uns prêmios um pouco melhores, sabe? Sei lá. Na minha opinião. Claro, eu posso ter errado. Não tô dizendo que eu tô certo. Mas, a gente merece um prêmiozinho um pouco melhor. Sei lá. Mas, vamos ver. Vamos ver como é que desenrola o evento. Porque eu tô falando isso daqui. Tudo que eu tô falando aqui é antecipado, sabe? É tudo antecipado. Tudo antecipado. O evento pode vir muito bom. Pode vir totalmente diferente. Pode x coisa, tá ligado? Então, isso daqui é uma ideia que tá muito na frente. Uma ideia muito à frente do seu próprio tempo. Então, não leva isso, tá ligado? Como a sério, não. Claro, eles podem mudar. Ainda falta muito tempo. Mas, negócio de corrida, eles quase nunca mudam. Quase nunca mudam as coleções de corrida. Essas coisas. Coleções de recompensas. Essas paradinhas, elas quase nunca mudam. Então, mudar, eu acho que vai ser bem difícil. Porém, melhorar, né? Sei lá. Tirar um pouco, tá ligado? Qualquer um dessas paradas, assim. Mudar pra um... Ah, sei lá, mano. Qualquer um D é foda. Qualquer um D. Por que qualquer um D, mano? Deixa eu ganhar tudo. Ah, mas MT, você tá sendo muito garancioso. Quer ganhar tudo. É óbvio, mano. É óbvio. Pô, a gente tá ganhando pra ter recompensa maneira, tá ligado? Querendo ou não, são 11 dias que você vai estar se matando pra fazer o negócio. Então, pô. Custava nada tu ganhar o horário garantido. Porque tu consegui 60 pontos. Consegui 60 itens. E tu pegado um lendário. Pô, mano. Tá maluco. Ó, eu sou... Não vou dizer que eu sou fresco, não. Mas eu surtava, mano. Pô, maninha. Nossa. Sei lá, tá ligado? Ah, vou aqui gastar... Ó, tô com gema, né? Vou gastar aqui umas 500 gemas pra completar essa coleção, tá ligado? Puxa. Aí vou lá e pego... Ô, tá maluco. Tá maluco. Aí que eu surto mesmo. Aí que eu surto mesmo. Cara, é... Puxa, eu não sei se me leva não, mas... Vamos lá, pô. A gente me leva. Leva fácil. Me leva não. Ah, fio. Ah, mano. Brincar, choice me. Tá maluco. Bora. É isso daí, Jorjodinho. Bora que bora. Leva que leva. Ó, moleque. Tá forte demais. Tá forte demais a bichinha. Olha só. Tá parruda demais. Falando em parruda demais, eu tô bem perto da Arena 3, cara. E eu não quero ir pra Arena 3 por um pequeno motivo. Caso eu chegue na Arena 3, eu vou acabar perdendo o meu bônus do Orgulhoso, sabe? E, tipo, Orgulhoso ajuda muito. Ajuda muito, querendo ou não. Querendo ou não, ele é de uma ajuda muito grande. Vamos de Presa Corrumpida. Dá aquela puxada de vida. Muito bom. É... Por aquilo que parece, ele não puxa vida junto. Ele não puxa. O que é benéfico pra mim, né? É isso. Levamos. Opa. Olha só. Olha só nessa pequena monstrinha. Será que mata? Mata, né? Mata não. Ah! Tá maluco aí? Eu achei que matava. Eu jurava que matava. Eu jurava. O Orgulhoso usado no momento certo. Ok. O Orgulhoso usou na habilidade dele no momento exato. Fechou. Peguei um pouquinho de vida aqui. Daqui era emprestada. Ok. Cara, eu acho que consigo até dar mais um baninho. Antes de passar pro próximo. Na real, eu posso até levar a Ponscador. Porque aqui já era. É isso aí, rapaziada. Aqui é uma batalha de 3,70. Que, poxa. É tudo bem diferente, tá ligado? Poxa, eu batalho na arena mais baixa. Eu não tenho essa dificuldade toda. Rapaziada. Pode dar travada de vez em quando no jogo. Mas é porque o celular tá descarregando, mano. Tá descarregando. Então toda a bateria tá na economia. O hardware fica um pouco mais ou menos. Mas é isso aí. Oh, quase que leva, hein? Quase que leva. Muito bem, muito bem. Cara, ixi. A Nemo não me matou. Ah, que sorte, maluco. Que sorte, que sorte. Eu já achei que ele me matou, tá ligado? Porque se ele dá o segundo hit, eu vou jogar no baixo com muita força. É isso. Ah, não tem ninguém pra trazer a contabilidade. Que solitário, duvido. Que solitário. É, lembrando sempre, né? Eu sempre gosto de divulgar esse ataque do nosso amigo Caos. O presa corrompida dele dá muito dano. Mas MT? Poxa, mané. Dá muito dano. Tá bom, eu não entendi. Mas por que o presa corrompida do Caos dá muito dano? Simplesmente todos os corrompidos dão muito dano no ataque de recuperar a vida deles. Por algum motivo a Social Point achou que isso seria uma boa ideia. Eu só comprei a ideia e, pô, foi maneira best. Tá ligado? Maneira best. E é isso. Cara, aqui eu vou fazer o seguinte. Vai você, tá ligado? Vai você. Basicamente isso aqui não tem crítico. Então tá suave. Este é o desejo de dar maneiro demais. Vou tacar aqui a recuperação de vida. Vou tacar uma recuperaçãozinha de vida. Lindo. E aí, mano, eu vou tacar o orgulhoso. Vou tacar o orgulhoso. Vou poder levar de uma vez só porque eu teria que dar mais de dois ataques. O orgulhoso me poupa disso. E aí a gente só chama pra lá cima, tá ligado? Presa parasita. Jogo pra cima. Daninho muito bom. Recuperação de vida muito boa. E agora a gente vai simplesmente de caos. Caos aqui, fi. Caos aqui domina. Caos aqui é um bicho. É um monstro. Aí gera, fi. Aí gera. Energia pura. Simples. Básico. E incrível. É isso daí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu não ia fazer isso de batalha, mas eu vi que tem galera que gosta das batalhas. Se você chegou até aqui e viu as batalhas, simplesmente fala caos sola. Ou caos sola. Pode comentar caos sola aí embaixo, que seu comentário vai receber aquele coraçãozinho muito lindo e você vai saber que eu vi. É nóis e muito obrigado por ter vindo até o final, mano. Não é todo mundo que chega aqui, não. Então, vou ficando nessa. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.